Sul do Pará, polícia militar prende homem acusado de furto em Conceição do Araguaia. A polícia militar prendeu um homem suspeito de furto em Conceição do Araguaia no sul do Pará. O acusado, que possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, foi capturado na segunda-feira, dia 24 de outubro. Os policiais recuperaram o notebook e outros objetos que haviam sido furtados de uma tapiocaria. Ocorrido durante a madrugada de segunda-feira. O material furtado foi encontrado na casa do acusado. Os policiais ainda verificaram bancos de dados do sistema prisional e descobriram que o homem era foragido da Justiça do Mato Grosso. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado junto com os itens recuperados na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, aonde estar à disposição da Justiça.